Há cerca de dois meses eu mostrei aqui no Balanço Geral que capivaras estavam atacando cães no setor São José. Um dos cachorros teve que ser internado por causa das mordidas que levou. Ele se recuperou e agora precisa de um lar. A Camila Rodrigues mostra pra você. O negão já está bem melhor. As feridas já cicatrizaram e ele consegue passear tranquilamente. O cachorro ficou mais de 60 dias internado em duas clínicas depois de ter sido atacado por capivaras, que ficam às margens do Ribeirão Anicuns no setor São José. Mas de início nós pensamos aí que ele ia sobreviver de jeito nenhum pelo tamanho da ferida. O caso do negão e de outros cachorros que foram atacados por capivaras foi mostrado pela Record TV Goiás há cerca de dois meses. Pelo menos oito cães já foram atacados pelas capivaras da região. Depois da reportagem, muita gente contribuiu com o tratamento do negão. Depois que divulgou, a ajuda da comunidade foi bem maior. Aqui se envolveu na cura desse cachorro aqui mais de 150 pessoas. Um doou a camisa, outro doou mais outra camisa de time pra gente rifar. E doaram sem participar da rifa. Agora, com a recuperação do animal, o Wellington procura um lar definitivo pra ele. O comerciante não tem condições de ficar com o negão e está à procura de um tutor. Ele já acostumou tanto ficar fechado na clínica, que quanto mais de 60 dias, acho que ele não acostuma com a rua mais não. Já virou animal doméstico, né? Porque ele não é um animal de rua, já aprendeu a viver dentro de uma casa. Tá limpo, vermifugado, falta castrar. A castração, se alguém se dispõe a ficar com ele, a gente faz a castração. Já doa ele com a castração. Ele castrado já. O setor é cheio de animais abandonados. É só a gente chegar que vários aparecem. Alguns bravos. E essa quantidade de cães nas ruas preocupa os moradores. Essa mata por onde o ribeirônico uns passa é o habitat natural das capivaras. Segundo os moradores, elas estão com filhotes. E por isso ficam mais agressivas com a aproximação desses cachorros abandonados que entram aqui nessa área de vegetação. O que a população daqui quer é que esses cães sejam adotados para evitar novos ataques. Eu tenho muita dó deles, né? Eu fico aqui lá no bar, a gente dá ração, dá água, mas com pena deles soltos na rua aí, desse jeito, dessa maneira. Na época de chuva é a que mais sofrem, né? Porque não tem lugar para eles ficarem, para dormir. O Wellington cuida de todos da forma que pode, mas precisa de ajuda. Se alguém aí de casa se interessar pelo negão ou até por outro animal que mora na rua, é só ligar para ele. Quem sabe um deles vire o mais novo membro da sua família. Quem tiver interesse em adotar o negão ou outro cachorro que vive nas ruas lá no setor São José, é só falar com o Wellington. O telefone dele está aí na tela, que é o 992-91-4004. 9-92-91-4004. 10-92-91-4004.